Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O vovô é meio esquisitão Mas quando se trata de artes marciais Ele é bem esperto É, ele é capaz de matar 50 caras em 20 segundos Dá pra calar a boca Cala a boca Continua Em todo caso, a gente treina desde que era bem pequeno Você ainda é bem pequeno O verão estava acabando e a gente tinha que voltar pra escola E até aquela hora achamos que estávamos prontos pra ser ninjas E ainda bem que estávamos Porque aquele foi um verão que nunca vamos esquecer E aí 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 Vamos lá. O que? Ele sumiu, cadê ele? Eu estou aqui! Vovô, como fez aquilo? Na próxima vez, tentem atacar num local de não fumantes. Quase pegamos você. É, quase pegamos você. Me pegar? Michael. O quê? Se eu não tivesse brecado o carro, agora você estaria como uma panqueca. Você ia brecar, sim. Tá legal, turma. E agora? Vamos atacar ele de novo. Ah, precisam aprender duas lições com essa luta. Número um. Nunca ataque, a menos que vá vencer. E a número dois. Nunca suba numa árvore cheia de espinhos. Oh, oh! Muito bem. Vovô, onde você conseguiu essa máscara medonha? Essa máscara meu pai deu pra mim no meu dia dos nomes e eu vou continuar essa tradição com vocês. Dia dos nomes? A gente já tem nome, vovô. Ah, vocês têm nomes de família, mas não nomes de ninjas. Muito bem, Samuel. Senhor. De hoje em diante e para sempre, você será conhecido como Roque, porque você é forte, sólido e é frio como uma rocha. Legal. Quebra aí? Ah, você é rápido e livre como o espírito do jovem cavalo selvagem. Você será conhecido como Coach. Coach? Tá legal. E eu, vovô? Posso ser o destruidor de monstros ou então o super matador? Que tal super trouxa? Cala a boca, panaco. Oh, pequenino. Já que a sua energia começa e acaba no seu estômago, você será conhecido como Tom Tom. Tom, Tom. Não vejo a hora de mostrar pro papai. Ele vai detestar. Vovô, papai vai estar em casa quando a gente voltar amanhã? Bom. Ele é um homem muito ocupado. Com um trabalho bem complicado, Tom Tom. Já estamos chegando. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Soube que quase nos pegaram, chefe. A mim? A mim, Brown, não nós. Certo. Eu estive em perigo hoje. É, está certo, tudo bem. Foi o Sam Douglas, pelo amor de Deus. Eu o conheci quando trabalhava com Mori Tanaka. O cara do FBI também é um ninja? Douglas odeia artes marciais. Mori Tanaka é meu ex-sócio e Douglas casou com a filha dele, seu idiota. Que azar é o velho Mori ter casado a filha com o federal, é? Sr. Brown, esta tarde, esta tarde iremos até a casa do meu velho amigo Mori, fazer uma visita. Certo. Olha, eles vão ficar aqui hoje pra jantar. Vocês não vão estar em casa mesmo. O treinamento ninja faz bem pros garotos. Quem é esse na foto? Sou eu e a vovó. Ok, ok, mas... Não, de quem é essa mão? Eu sei, eu sei que ele odeia. Não é ninguém. Jéssica, eu sei do que estou falando. Eu acho que você devia compreender. Tudo bem, Jéssica, eu posso estar errado, mas... Ele devia passar mais tempo com os filhos. Comida chegando! Ops. Colt, o que é um ninja? Um ninja é aquele que usa tudo o que tem à sua volta para iludir seus inimigos. Ele é rápido e amigo do meio ambiente. Um ninja é honesto e bom. Sua mente, corpo e espírito são uma coisa só. Ele tem autocontrole e tem disciplina. Um ninja ama a natureza, porque ele é parte da natureza. Um ninja nunca poderá lutar se não puder vencer. Isso mesmo. A mente, o corpo, o espírito e o coração de um ninja são só. E nunca use seu poder em alguém mais fraco. Ei, quase todo mundo é mais fraco do que eu, vovô. E mais lento. Não seja super confiante. É, não seja super confiante. Tô legal, vovô. Certo. Me dê em suas mãos. Que o amor e a confiança sejam só. Uma corda de um fio pode ser rompida. Mas uma corda de quatro fios, inimigo algum pode romper. Minha nossa. Vovô, quem é? Fiquem aqui e comam. Vovô, o que tá acontecendo? Rocky, deixa eu ver. Fiquem quietos. Ajão como ninjas, não como bebês. Ai. O que eu fiz? O que eu fiz? Ai, ó. Ai. Ai, ó! Ai, ó! Ai, ó! Ai, ó! Ai, ó. Ai, ó! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Vá para lá. Ora, ora, você está ótimo. Passou no meu pequeno teste, sócio. Snyder, o único erro que cometi foi fazer sociedade com você. O seu erro foi quente. Eu fiz uma sorte nesses estúdios de Kurali. Plante de dinheiro. Vamos lá. Vivendo neste lugar arruinado, com certeza não vai conseguir muitos alunos. Olha só esses três fracotes. Eles não são alunos, são da família. Bom, quem sabe eles não querem trabalhar para mim. Eu ensino ser ninja, não ser assassino. Escute. Eu quero que treine os meus homens. Como pode ver, eles são um verdadeiro desastre. Você volta a treinar e eu te pago uma boa grana. Isso é tudo o que quer? Na verdade, não. É o seu genro, Sam Douglas. Tirei ele das minhas costas por algumas semanas, pelo bem dele e o seu, não o meu. Ou então, não vai perder só o dinheiro. Vai perder também o seu genro. E quem sabe, com o Douglas fora do caminho, não pode ter mais ninguém que defenda a honra da sua linda filhinha. Está ficando lento, velho. Aceite o dinheiro. Fale com o Sam Douglas e tire ele do meu pé. Ou eu arranco o seu coração. Garotos, venham aqui. Atenção. Senhor. Quem disse que eu precisava de ajuda, hein? Achei que tivesse mandado vocês ficarem na casa. Um ninja não deve ser super confiante, vovô. É verdade. Venham cá, venham. Marcos demais. Quietos, garotos. Senhor. Antes de mostrar isso, precisam me prometer que nunca usarão esse conhecimento, a menos que estejam correndo um grande perigo. Isso. Vocês só deverão usar essa técnica para salvar suas vidas. Prometem? Senhor! Existem certos lugares do corpo que se vocês baterem, a pessoa não vai se lembrar de nada, a não ser da dor. E podem ter certeza que a pessoa não vai mais querer continuar a luta. Roque? Senhor. Eu quero que acerte bem aqui. Aia! Viram? Viram? E agora, eu quero que acerte bem aqui. Mas vovô, é no mesmo lugar. Ah, não é não. E agora, acerte. Aia! Viu? Nada. Meio centímetro entre a vitória e a derrota. E agora, eu quero que acerte aqui. 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 E aqui. Eu quero que pratiquem por uma hora e depois vamos voltar à cidade. Mas vovô, eu preferia... Uma hora. E agora, treinem. Quem era aquele cara do terno branco? Eu não sei, mas acho que todo o ataque foi uma farsa. Aquelas espadas eram de verdade, cara. Eu ainda não sei, acho que ele é só um velho amigo do vovô. Ele não me pareceu muito amigável. Em cima do teatro, Todo coberto de sangue Acertei minha professora Com uma quarenta e quatro Olha quem tá aqui! Cala a boca, Coach. A sua namorada é Emily. Vem vindo. Ela não é minha namorada. Você vai beijar ela? É, você vai beijar ela? Não, mas vou matar os dois sem não calarem a boca. Ei, olha o papai! Pai! Ei, pai! Ei, olha a gente! Pai! Jerry, me lembre que temos aquele sumário seis horas, está bem? E preciso do relatório da balística. Oi, Galutz, como é que foi o verão com o seu avô? Foi demais, quero mostrar umas coisas que a gente aprendeu. Olha, Jeffrey, mostra isso mais tarde, está bem? Não é Jeffrey, é Coach. E é nosso santo. E é o Tomtom. Michael, você é o Tomtom? É, eu sou o Coach porque sou rápido. Ele é rock porque é sólido e ele é Tomtom porque... ele come qualquer coisa. Não como o cocô de cachorro. Já é péssimo ele dar karatê para vocês o verão todo, mas precisam de nomes novos. Eu gosto do meu nome novo. Sam, anda logo, nós precisamos ir. Olha, garotos, eu preciso ir. Que bom que estão de volta. Não esqueça de dar um beijo à sua mãe, Jeffrey. É Coach. Oi. Oi. É verdade que o seu novo nome é Rocky? Não, é só um nome que meu avô me deu. Eu gosto do nome. É bonito. Eu preciso ir. É, eu também. É, eu também. Tchau. Oi, mãe. Ei. Oi, mãe. Ei, onde é que você vai? Ah, não, me foi no chão. Eu estou com fome. Ei. Eu acho que você vai dar um ótimo guerreiro ninja. Que seja. Se acha que é difícil ser ninja, por que não tenta ser mãe? Sr. Brown, eu quero que sequestre aqueles garotos e os mantenha como garantia, até que as negociações com o Coronel Farouk sejam concluídas. Douglas não vai se atrever a me tocar se eu tiver os garotos. É, eu devia ter pegado eles quando foi até a cabana. Mas acho que já sabe disso, não é? Sequestre aqueles garotos sem ser apanhado. Ou eu esmago a sua cabeça. Até aquela matéria gosmenta sair pelos seus olhos. Sem problema, chefe. Vou, 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 vou pra lá agora. Sr. Brown, os federais estão nos vigiando. Cada movimento que fazemos está sendo observado. Precisamos de gente de fora, entendeu? Se, se, se me permite sugerir, Sr. Snyder, três rapazes que já trabalharam algumas vezes pra nós como mensageiros, o filho da minha irmã e os amigos dele, eles são ótimos. Ligue pra eles. Eles também estudaram a filosofia dos mestres orientais como os nossos outros homens? Não, não tenho certeza. Mas sei que eles leem muito. Gatas surfistas, vou te contar. Eu tô pensando seriamente em ser radical com essa gatinha numa ilha deserta e esquecida. É uma beldade pra homem nenhum botar defeito. Ô, amigos, aqui não é biblioteca. Ou compra, ou vou embora. Minhas desculpas, meu bom homem. Hammer, você pega aqueles concentrados de frutas e aqueles bolinhos pra lanche, tá? Pode deixar a cara. Joia. Marcos, pega uns salgadinhos e alguns molhos radicais. Cara. Mas não do troço verde. Cara. E você, meu bom homem. Abra a caixa registradora. É isso aí, cara. Os três idiotas aqui estão roubando você. Claro. Abra a registradora ou eu vou ter que ser mal. Dá licença, senhor. Eu posso usar o seu telefone? Senhor Fester. Ótimo. Escuta. Eu quero que largue o que está fazendo. Tem um trabalho pro senhor e os seus rapazes. Pode falar. Tem toda a minha atenção, senhor. Ótimo. Pô, escuta. Queremos que sequestrem alguns garotos pra nós. Pode ser qualquer garoto ou estão pensando em alguns em especial? Não, não. Esses são três garotinhos bem especiais. Tem uma caneta? Vou dar o endereço. 6, 2, 3, North Pacheco. That's 6, 2, 3. You got that? Cover his ears, dude. Okay. You remember 6, you remember 2, I remember 3, Pacheco. Tá certo? Eu saquei, senhor. Vamos nessa. Fester, não estrague tudo. Ou teremos que matá-lo. Bummer. Radical. You got a job, dude? Dude. Dude! Seus rapazes vão cuidar dos garotos, e eu vou acabar com o Douglas. Mande um fax para o Coronel Farouk. Diga que vamos despachar os mísseis em dois dias. Nossa, eu adoro ser bandido. A escola é uma chatice. Eu quero ficar com o vovô. É, eu também. Vocês querem calar a boca? A mamãe vai escutar vocês. Ah, diz oi para sua namorada por mim. É, diz oi para sua namorada por mim. Ela não é minha namorada, tá legal? O Rocky gosta da Emily. O Rocky gosta da Emily. O Rocky gosta da Emily. Meus irmãos são uns panacas. E me fala que horas vocês vão para a escola. Às sete e quarenta e cinco, eu acho. O Rocky gosta da Emily. O Rocky gosta da Emily. Eu vou com vocês. Tá legal, mas não atrasa. O Rocky gosta da Emily. O Rocky gosta da Emily. O Rocky gosta da Emily. A mamãe vem vindo. Vamos. Tem que desligar, tchau. O Rocky é um saco cheio de jujubas. Vocês querem um pouco? Não. Boa noite, Rocky. Boa noite, Tom-Tom. Boa noite, Coach. Boa noite. Eu engasguei com uma jujuba. Tá legal, tá legal. Marsha Brad ou Lori Patrick? Sou mais a Lori. Tá legal, jóia. É, Sherry Led ou Farrah Fawcett? Ah, Tânia Roberts, cara. Ha, vira à esquerda. Deixa comigo. Morra Executivo Nojento. Olha só. É hora, tá, gente? Arrombar e invadir. Cara! Vocês querem café? Não se preocupem. A minha esposa faz o café. Esses caras parecem federais. Cara! O que a gente vai fazer, cara? Eles estão armados. Tá legal, galera perigosa. Amanhã é um outro dia. Aqueles carinhas são nossos. Raspadinha? Radical. Raspadinha? Cara! Vamos nessa. Protegeremos nossa família, velha amiga. Cadê a minha agenda? Querido, olhe na mochila. Eu sei que eu deixei bem aqui. Roque, você quer tirar o pé de cima da mesa? O papai não vai levantar. Ele saiu, querido. Ele já foi. Não! Corta na diagonal. Tá bom, tá bom. Alguém vai atender a porta? Eu atendo, eu atendo. Cadê a minha mochila? Oi, vocês estão prontos? Oi, estamos. Vem. Bom dia, Emily. Bom dia, senhora Douglas. Cadê a minha mochila? Olha, está aqui, tá bom? Prontinho. Coach, Tom, Tom, vamos embora. Espera aí. Pega. Tudo bem, tenha um bom... Dia. Uuuh! Te vejo na escola Desculpa, moço Cara, são eles Maravilha Querido bolinho, te vejo mais tarde Turma, vamos por aqui Não entre Turma, me espera Sou João Rápido, por ali Vai mais devagar Mais devagar Mais devagar Mais devagar Peça não Pequena colisão Cara Alguém vai tomar uma multa Cala a boca Você não Os garotos Rocky, por que a gente está parando? Cadê a Emily? Quem se importa? Ela é lenta É, ela é lenta Bom, eu vou procurar ela O Rocky gosta da Emily O Rocky gosta da Emily Vai, que maneira É, ela é perfeita pra minha irmãzinha Vamos, anda Vamos Olha só Mais uma Você está legal? É, bom trabalho Seu exibido Eu pego sua bicicleta de volta Pode acreditar Cara, ele dançou Fester, isso não vai agradar o senhor Snyder Se entende o que eu digo É, sim, senhor Mas o senhor precisa entender que a situação ficou preta Eu sei lá, os caras do FBI estavam lá E vocês queriam que a gente mantivesse um nível meio que alto de segredo Não foi isso, senhor? O lugar estava fervilhando de federais Escute Peguem aqueles garotos esta noite Antes da meia-noite, entenderam? Nossa Brown Eu quero que dê uma mãozinha pra eles se precisar Mas eu quero aqueles garotos Aí, a que horas termina a escola? Eu não sei Eu nunca fiquei até o final Cara O que não pode matar ninguém? O Bruce Lee pode tirá-lo contra Schwartzenegger Pode me devolver essa bola? O bebê quer a bola dele de volta Então vai ter que jogar com a gente. Briga! Briga! Vamos ver! Vamos ver quem lá! Vamos ver! Vamos ver! Briga! É se eu quero ver! Quem vai brigar com quem? Qual é? Você é surdo? Vai jogar ou não? É, vamos jogar com vocês. Dois a dois. Por quanto? Por quanto? Acho que não devemos apostar. Eu ouvi direito? Não devemos apostar. Bom, eu não ia querer fazer nada para vocês apanharem da mamãe ou do papai. O que você quer apostar? Colt. Colt? Que nome esquisito. Ah é, cavalinho, o que tal um pouco de feno? Dá risada. Colt, não. Bom, Panacas, parece que eu vou ter que recolher um bocado de bikes hoje. Que tal você jogar pelas suas? E se a gente ganhar, o que a gente leva? Bom, se vocês ganharem, nós deixaremos vocês irem embora com a bike da sua namorada. Quantos pontos para um jogo? Dez. Duh. Ótimo, damos uma vantagem de nove. Vocês começam, vem cá. Nove pontos de vantagem. Beleza. Colt, haja o que houver, nada de lutar. Ah, sim, né? Nada de lutar. Cara, com nove pontos de vantagem, eles já eram. Vamos acabar com eles. Torcida, torcida! Segura o meu boné. Rocky, por que é que você está se exibindo? Eu não estou me exibindo, eu vou jogar basquete. Ah, sim. Isso. Tchau, tchau. Obrigado. médio Flávia Rolado Lá Rolado 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 Nove. Covarde. Vamos, Rocky, mais um ponto. Vocês já eram. Você consegue, cara. Oh! Yes! Tid, have a nice walk home. Without your flight. Oh, please. Rocky, I don't care. Are you guys okay? Emily, I'll get your bike back. Forget it. Oh, my God. Oh, my God. Oh my God. E aí Pronto, peguei Sao da frente, sai da frente Michael, então onde está o Cout? Não sei, sai da frente, sai da frente Pôde ir lá em cima procurar ele Rocky, o que? Onde é seu irmão? Não sei, mas quem se importa? Já na frente, já na frente, já na frente. Querido, abre a porta, por favor, é a babá. Tá bom. Oi? Ah, você está aí? Já devia estar indo para a cama. São nove horas. Cadê o papai? Trabalhando até tarde nesse caso. Eu vou me encontrar com ele agora. Ele vai dizer para o vovô não ensinar mais a gente? Querido, a gente vê isso depois, tá bom? Papai anda muito aborrecido por causa do trabalho. Eu acho que não é uma boa hora para perguntar nada. Quem é esse bandido? Me fala de uma vez. Tem uma foto dele ali mesmo, em cima da ficha. A que hora vocês voltam para casa? Tarde. E você se comporte, tá bom? Vovô, quem é esse na foto? Não é ninguém. Gente, dá uma olhada nisso. O cara de ontem. É aquele bandido que o papai está procurando. Acha mesmo que o vovô é amigo de um criminoso? Não tem nada a ver. Tem a ver, sim. É o que diz aí atrás. Hugo Snyder. Sócio de Moritanaka. É. É o vovô. Você acha que o vovô também é criminoso? Ah, qual é? Sem essa. Mas aqui diz que ele é amigo desse cara. E a gente viu ele brincando ontem com o vovô. A gente tem que contar para o papai. Não podemos contar para ele. Se ele souber que eles continuam amigos, nunca mais a gente vai poder ver o vovô. Para mim, o vovô não é um cara amalfado. Para a gente também não. Não é? É isso aí. A operação Pé na Bunda dá para começar. Sincronize os relógios. Que horas são? Sei lá. Alguém tem relógio? Chocante! Chocante! E aí, Fester? Como a gente vai entrar na casa? É uma boa pergunta, o Magnífico. Cara! Parece que a providência está iluminando a gente, meus amigos. É hora da pizza. Rocky? Rocky, você está aí? Alô, tem alguém aí? Alô? Rocky, é você? É a Emily. Ela quer falar com o Rocky. O Rocky gosta da Emily. Diz que eu estou culpado. Ele mandou dizer que gosta de você. O Rocky gosta da Emily. Olha, agora eu não posso falar. Eu tenho muito dever de casa. Meus pais me matam se eu não terminar. O que está acontecendo aí? Quem está aí? Pizza, madame. Não pedimos nenhuma pizza. É, uns garotos que ligaram. E se não pagar, vamos... Vamos pichar sua casa. Isso não foi legal, cara. E aí, cara sensível. Ah, assim está bem melhor. Está legal. Primeiro a gente festeja e depois vamos ao creme. Turma, tenho boas e más notícias. A boa notícia é que os entregadores atacaram a babá com uma pizza. Demais! E a má notícia é que eles estão armados. Está legal, está legal. Nada de pânico. Vamos chamar a polícia. Ah, aqui não tem telefone. Ah, a Emily. A gente chama ela e ela liga para a polícia. Espera aí. Rocky, essa é a nossa chance. Pode ser que a gente consiga pegar esses ladrões sozinhos. Mas quem sabe o papai acaba vendo que o treinamento ninja vale a pena. É. Vamos mandar ver? Está na hora de a gente pôr eles na linha. Essa coisa de sequestra é tão mais legal que rouba a mão armada. Cara. Puxa, é a primeira vez que eu como pizza num roubo. Cara. É, e é uma boa pizza. Vamos guardar um pedaço para os garotos que estamos sequestrando. Cara. É isso aí, eu acho que eles merecem. Cadê todas as armas? O estilingue, o atirador de facas. O papai escondeu, ele não quer a gente brincando com elas. Que ótimo. E agora o que a gente vai usar contra esses caras armados? Tá legal. Estão prontos? Tá legal. Um, dois, três. Nossa. Que quarto legal. Cara. Garotinhos, a pizza está aqui. Cadê os nojentinhos? Se eu fosse um nojentinho, onde eu estaria? No quarto dos meus pais. Vamos lá. O último a sair, fecha a porta. Vem. Tá legal, Coach. Você vai para o quarto que a mamãe está reformando no fim do corredor. Certo. Tom Tom, você fica na cozinha. Certo. Bom, turma. Preparar para a fase 1. Olha só isso. Legal. Tom Tom, vai. Tom 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 Ei! Encontrei um! Ladrões! Não acredito! Ladrões? Não somos sequestradores? Sim, somos. Cara! Ei! Boa sorte, Coach. Tá legal, carinha. Eu sei que você está aqui em algum lugar. Não queremos te machucar. Nós só queremos sequestrar você. Vem cá, idiotinha. Garotinho, vem cá. Garoto? Oi. Sim, sim. Cara, espera! Tem razão. Eu sinto muito. Cara, você me bateu primeiro. Para, para. Cadê aquele garoto? É um truque. Cala a boca. Cara! Não, ele não pode estar lá embaixo. Cara, o que foi? Você me bateu! Para, para, para! Cara, ele está! Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Não! Ah! Ah! Ah, não blá Enfimente homens. Lembre daqui de trás. Se você pegar os dois, o terceiro é mais seguro. Me ajudei! Pra que os CDs? Vamos! Atrás deles! Gouvem eles! Agora eles! Vocês não odeiam a gente? Cuidado com meu nariz! Ele já é feio bastante! Cadê você, amiguinho? Você vai levar a sua. Você vai levar a sua. É uma coisa. Tô! Tô! Está pronto? Ainda não. Aperte o cinto e aproveite o passeio. Ah! Tom Tom, você está pronto? Aperte! Aperte! Nossa! Que beleza! Bom, desculpe por apoiar tanto meu pai. É o meu lado asiático, eu acho. Ah, ótimo. E por que está dificultando tanto para o seu marido? Esse é o meu lado americano. Muito engraçado. Olha, estaremos em casa em dez minutos. Eu mesmo falo com os garotos sobre isso. Bom, provavelmente estão dormindo agora. Sam, eles adoram o que fazem e amam você. Querida, tudo que estou tentando lhe dizer é que alguém pode se machucar. Estou indo, cara. Estou indo. Calma. Ah! Para! Eu sei! Ah! Meus olhos! Onde fica a pia? Onde fica a pia? Desculpa se está picando. Onde fica a pia? A gente está ganhando? Está legal. Agora fase dois. Saca só essa. Para a fase dois, eu tenho uma surpresinha. Que coisa é essa? Lembra no ano passado, quando você ficou doente e não foi no banheiro por três dias? É. Isso é a coisa que faz você ir. Diarreia instantânea. Você é doente. Não tão doente quanto eles vão ficar. Saca lá, cara. Deixa eu usar também. Cara. Hum, isso está gostoso. Dá isso aqui. Cara. Esses garotos, cara. Eu vou machucar eles. De verdade. Missão cumprida. Tá legal, turma. Fase dois? Fase dois. Cara. Cara! Onde está o Fester? Garotos, garotos, me soltem. Socorro. 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 Que maldade. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos matar esses nojentinhos. Que maldade. Nós não queríamos eles vivos? Eu quero a gente vivo, cara. Aqueles garotos são perigosos. Qual é o plano? Ir até o quarto e descobrir o ponto fraco deles. Ursinho. Alô? Alô? Oi, controle 1, chamando todos os carros. Chamando todos os carros. Fiquem em alerta para um suspeito. Estão indo em grande velocidade pela avenida central. Rocky! Rocky, é você! Caras, caras, vem cá, vem cá. Vem, vem! Venha até aqui, venha até a porta da minha casa, agora mesmo. O que está acontecendo aí? Venha até aqui, é importante. Eu já estou indo. De voz, cara! Pegamos aqueles garotos agora, caras. Vamos lá. Me desculpe por defender o meu pai. É o meu lado asiático. Ótimo! E por que coloca o seu marido nesta situação? É o meu lado americano. Ah, muito engraçado. Estaremos em casa em 10 minutos e vou conversar com os garotos sorrinhos. Eles já devem estar dormindo. Sam, eles adoram o que fazem e eles o amam. Querida, só o que estou tentando dizer é que alguém pode se machucar. Olá? Tem alguém aí? Rocky? Jéssica? Tá legal, garotos? Vamos entrar. Temos uma surpresinha para vocês. Tá legal, garotos? A festa acabou. Larga esse negócio. Depressa, cara. Eu não estou me sentindo bem. Cara. Qual o problema? Estamos quase fora daqui. Desculpe, Fester. Mas eu tenho que ir ao banheiro agora mesmo. Ah, cara. Tá legal. Nenhum de vocês se mexe antes dos meus chapas voltarem. Agora, eu vou fazer essa pergunta só uma vez. Cadê o seu irmãozinho? Aqui em cima. Ah! Muito bem, Emily. Moleza. A gente está ganhando. Vamos acabar com eles. Que fedor. Cara, como fede. Ai-ah! Não. Na barriga, não. Obrigado. Não, 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 não. Esse é o copo da diarreia. Emily, você está legal? Estou. Sinto muito por tudo isso, dona. A senhora está bem? Vou pegar guardanapos. Eu espero que tenha guardado pizza pra gente. Quem eram aqueles caras, afinal? Acho que eram ladrões. Não se preocupe, dona. Temos a situação sob controle. É. A gente sabe se cuidar sozinho. Oi, garotos. Vamos todos dar uma voltinha. Gostaria que eu dirigisse? Desculpe. Anjo, posso me pagar? Oh, irmão. Acredite, Sam. Estamos fazendo o todo possível. Olha, não é o suficiente. Onde está Fitzpatrick? Não conseguimos encontrá-lo. Senhora Douglas. Agora não, Emily. Eu sei onde os meninos estão. Me mandaram te dar isso. Emily. Sam. Ligue pra eles. Vem aqui. Snyder pegou os garotos. O quê? É. E deixe Snyder em paz. Querida, tudo por tudo bem. Não se preocupe. Vamos trazê-los de volta. Calma. Parado. Não se mexa. Esperem. Não atirem. Não atirem. É o meu sogro. O que está fazendo aqui? Eu vim ver como estava a família. Snyder levou os garotos. Snyder. Eu trago os garotos de volta. O quê? Você? Ah, qual é, Molly? Sam. Snyder está com o navio no porto. Eu sei. Ancorador, os seis. Como você sabe? Eu sou um ninja e mal posso segui-lo. Simples. Seguimos você. Tudo bem. Tudo bem. No coração de Snyder, ele ainda é um ninja. E é preciso um ninja para vencer. Qual é, Molly? Nós não temos tempo para brincar de ninja. Eu não estou brincando. Olha, me dê dez minutos e eu mando uns cem homens para lá. Querem parar com isso? Por favor. Isso tem a ver com os garotos. Sam, meu pai é um homem muito especial. Você lê o bilhete e se Snyder vir você, ele pode machucar os garotos. Mas se ele o vir... Mas ninguém vai me ver. Eu não sei. Sam. Me dê uma hora. Uma hora. Mori. Nós dois odiamos Snyder. E nós dois amamos aqueles garotos. Assim, eu confio em você para trazê-los de volta para casa. Sam. Sam, recebemos um relatório sobre o Coronel Farouk. Eu já estou indo. Mori. 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 Eu disse que ele é especial. Eu espero. Rocky, esses ninjas têm armas. Ei, se eles têm armas, não são ninjas. Ei, e se eles atirarem, de qualquer jeito, a polícia vai escutar. Ainda bem que a polícia vai escutar. Olha só, turno. Nós temos que ficar todos juntos. Andando, seus panaquinhas. E aí. E aí? . Ei, não está cheio desse estilo conhecido? E deveria mesmo. O seu avô foi o professor do Snyder. Vovô. Isso é uma droga. É uma droga mesmo. Eu estou com fome. Legal. Por que não comemos um buraco para sair daqui? Colt, relaxa. A gente vai sair. Eu acho que eu vou morrer de fome. Ninguém vai morrer de fome. Vamos sair e ajudar o vovô quando ele vier. O vovô? Rocky, você deve ter batido muitas vezes a cabeça, porque o vovô é um deles. Ele é um ninja. O vovô vai vir. Não me importa quem ele é, desde que ele traga alguma coisa para comer. Será que dá para vocês caírem na real? O vovô não vai vir. Ele negociou a gente. O vovô não vai vir. Você sabe, Colt, às vezes você pode ser uma verdadeira daca. Isso leva um do outro ser louco. Ei, vocês, olhem. O que? O que? Ei, o que está acontecendo com a gente? Não lembra do que o vovô disse? Tudo que está à nossa volta pode ser nosso amigo. Seja amistoso com o meio ambiente. Essa é a maneira ninja. Tá, tá legal, Rock. O que a gente precisa fazer? Pedir amistosamente para a porta amiga abrir? Ei, Mr. Door, como você está? Você vai ser meu amigo e abrir para mim? Não. Você sabe o que? Eu acho que estamos sem amigos nesta sala. Vamos lá. Eu sei que há um caminho para fora. Eu sei. Rocky, você pode me derrubar? Nós estamos mortos. Isso é simplesmente isso. Nós estamos mortos. Ele está certo, Rocky. A gente já era. O que você está fazendo? Você pode order pizza no telefone? Alô, segurança? Eu estou na sala dos garotos. Pode ligar para cá. Eu quero testar o telefone. Rocky, você virou? Fica olhando. Alô? Estou checando o telefone. É você, Frank? Espera, espera. Acho que quer falar com o guarda. Dá um tempo. É para você. Frank, Frank. Você está aí, Frank? Desculpe, ele está fora. Isso desanima a gente. São só garotos. Garotos, eu quero que os encontre agora ou eu arranco seu fígado. Eu entendo. Se mexam. Entendo. Por favor, me faça pegá-los. Por favor, por favor, me faça pegá-los. concurso. Paramos. Aham, tá legal, garotinho, você vem comigo. Colt, vamos lá. Aham, tá legal. Aham! 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 Oh. Aham! A CIDADE NO BRASIL 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 Você é muito bom. É, você é muito bom. Que nada. É, isso aí. Tudo bem? Tudo. Vamos embora daqui. Ah, precisamos de um plano. É, precisamos de um plano. Esqueça o plano. Vamos acabar com o Panacão. Venham cá, queridinhos. É o vovô. Eu falei que ele vinha. É, eu sabia que ele vinha. Lembrem do boneco do treinamento. Acendam os olhos, garotos. Acendam os olhos. Vamos acender esse cara. Suspense. Pria! 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 Esquece isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Muito bem, velho. Ensinou muito bem esses jovens. É. Eles aprenderam bem. Então, o que me diz? Vai ensinar meus homens? Não. É uma pena. Então, terei de matá-lo. Deixe minha família ir. Não. Então, nós lutamos. Você e eu sozinhos. Mais ninguém. E se eu perder... Então, você morre. E se eu vencer? Muito bem, então. Eu sou muito justo. Se você vencer, os garotos podem ir embora. Todos entenderam? Sim, senhor! Eu não sou bem bonzinho. É um panaca. Shhh! Eu posso falar com a minha família antes de lutar? É claro! Venham cá. Agora, garotos, prestem atenção. Fiquem longe e não tentem me ajudar. Mas, vovô! O quê? Mas, vovô, e se você perder? Lembram da lição número um. Nunca lute! A menos que saiba que vai vencer. Toma a guarda para dar sorte. Muito bem. Quatro fios de corda. Vai, vovô! Acaba comer! Vai, vovô! Acaba comer! Vá! Vá! Ah! Ah! Pega ele, vovó! Pega ele, vovó! Vovó, cuidado! Pega ele, vovó! 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 Oi, papai! Pega ele, vovó! Eu quero dar um telefonema. Pode me emprestar vinte centavos? Olha, eu acho que preciso de um médico. Mori... Mori... Mori, eu... Eu só queria dizer obrigado. Oh! Apenas uma pequena reverência serve, tá bem? Eu disse que você daria um grande guerreiro ninja. Obrigado, mãe. Obrigado por vir nos salvar, pai. Qual é, garotos? Vocês são os verdadeiros heróis, não eu. Isso quer dizer que tudo bem a gente treinar com vovô? Pode apostar, coach. Isso vale também pro Rocky e... Tom-Tom. Tom-Tom, é. O mesmo vale também pro Rocky e o Tom-Tom. Vamos, Sam. Temos que recolher as provas. Eu acho que é melhor você fazer sozinho, Jerry. Sozinho? É, eu tenho uma família inteira de heróis que eu preciso levar pra comer pizza. Vem, vovô. Eu odeio pizza. Vamos, cara. Deixe-me rodar a sua bicicleta. Não. Você já rodou no meio de casa. Deixe-me comprar por um minuto. Eu não me importo. Você perdeu a sua. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Bom... Tom-Tom, olha isso. Hi. Hi. Can eu ir para você? Se não fossemos para você, nós não iríamos para você. Rocky! E assim... Tchau. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Estou bem? Você não tem uma coisa. Tchau, tchau. para que ninguém se pegue. Rocky! Olha, eu vou pedir você novamente... ... para nos deixar. Não. Emily? Ai-ya! 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 Niche, bite! Obrigado. Vamos sair daqui. O que é isso? 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 O que é isso?